Fala pessoal, Shack de Gnero chegando pra mais Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje quem enviou o replay foi o Eduardo Barreto E ele falou assim pra gente Vitória na Uber com um time totalmente não full evoluído, velho 2-0 nos gigantes com direito a mini sweep do Servain 24 likes, ele tinha muito like nessa postagem, eu tinha que mostrar pra vocês Então muito obrigado aí Eduardo pela sua batalha Bora ver como é que foi, velho Olha só esse time, Servain, Magmar, Graveler, Krukurok, Electabuzz e Poli... Putz, Poliweg se pá, é o nome daquele, mano Contra um time bem padrão o Uber, mano Bora ver como é que foi, velho, bora ver Deixar no normal a velocidade e play music off Poliwheel, pode crer, Poliwheel vai entrar Contra o Jules Poliwheel vai fazer o que, hein? Diomance do Jules, padrão dos earnings aí no Rain Dance, o louco Ó o louco, o Moonblast aí no Poliwheel vai morrer no crítico, não importou porque é um Jules, velho É um Zerniaz Contra o Graveler agora Graveler vai sobreviver no Sturge Vai fazer o que, hein? Earthquake, ok Traquecer o Jules um pouquinho Casta Berry, Explosion? Não, outro Earthquake justo Tirou um bom dano do Jules O Graveler vai cair junto É o segundo do Flávio aí que cai Do Eduardo, quer dizer Ah, o Magmar Vai tomar um Moonblast Nossa, ele vai resistir só por causa do Evil Light E o Magmar vai dar um Flame Charge Nossa, não matou Mas você tem prioridade? Vamos ver Ah, o McPunch tinha justo Derrubou o Jules O Magmar tá vivão Ele é Leftovers e não é, velho O Evil Light Caramba Então ele sobreviveu só porque resistia mesmo O McPunch no Daddy O Daddy vai dar um Dark Void Uh, vai ter Spirit justo Muito bom Aí o cara não manjava do Magmar Outro Flame Charge Agora ele tá bem mais rápido que o Daddy O Daddy vai ter que dar um Dark Pulse pra matar ele Matou o Magmar Rapaz, como é que você vai vencer esse time, mano? Krukonok, ok Ah, Scarf Moxie, muito bom Cadê? Scarf... Nossa, pode crer, velho Ele vai entrar o quê? Nossa, ele não percebeu o que é Scarf Moxie, se for Primordial Sea Outro Earthquake pra enfraquecer aí Uh, o Primal Kyogre Aí C-Bean vai matar o Krukonok justo E agora entra quem? O Lactabuzz Não, Servain, ok Servain aí vai no nosso Primal Kyogre Vazou, quer dizer Entrou O Primal Groudon Servain vai fazer o quê? Leaf Storm justo Tirou um bom dano Pra aumentar dois estágios aí de Space Attack Vai dar outro Uh, e matou caramba, Servain Eita porra Será que vai ser Swift agora? Vai entrar o Killer King Master Vai quase Hidden Power Uh, tchau Era Hidden Power Aí se ele foi mais rápido Caramba Aí entra o Fock Que é o Dito Que não era, putz Ele não era o que copiava Nossa, então o Servain vai ficar mais quatro E vai matar o Kyogre Caramba Putz O fato do Dito no seu O que se transforma Quando ele entra Quebrou as pernas do cara Muito bom o Servain Nossa, matou quatro do time dos Ubers Muito bom, velho Muito bom aí Como é que era o nome do cara? Eduardo Caramba Que louco Então pessoal Essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico treinador Pokémon Que bom